Olá pessoal, meu nome é Zélia Cabral, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receitinha para vocês Simples, fácil e deliciosa, mais simples, mais fácil e mais deliciosa impossível Usando apenas dois ingredientes, é uma sobremesa com creme de leite e achocolatado Então pessoal, vamos iniciar nossa receita, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia E que não falte na mesa de todos aqueles que tem fome Quero agradecer a todos os meus seguidores, a todos vocês, meu muito obrigado Quero pedir para vocês, continuar assistindo meus vídeos, compartilhando Principalmente para mais pessoas se inscreverem Estou precisando muito, gente, de mais inscritos nesse momento O meu foco é pedir para vocês, que vocês se inscrevam mais, conquistem mais uma pessoa Tá bom? Serei eternamente grata a todos vocês E para aqueles que já se inscreveram, para aqueles que continuam assistindo os meus vídeos E compartilhando, meu muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Então gente, vamos iniciar nossa receita Olha que simples e que fácil Principalmente aquelas pessoas que são amantes do chocolate Vocês não tem noção com essa receita deliciosa Vocês vão precisar do que? De um liquidificador para bater Um recipiente para colocar no congelador E só após 4 horas, isso aqui está uma sobremesa maravilhosa Então eu aconselho a vocês que façam de um dia para o outro Quando chega aquelas visitas que não avisou E se preocupa com a sobremesa Nossa, isso é uma ótima opção Garanto a vocês Quero agradecer a Josefera de São Paulo, meu muito obrigado Luciana de Arapiraca, meu seu esposo aparecido A Glaudijane de Brasília Meu abraço, meu carinho para todos vocês Estou usando essa marca de creme de leite De achocolatado Mas fica a vontade para usar qualquer marca que vocês tiverem acesso Para cada caixinha de leite De creme de leite Eu coloco 3 colheres de achocolatado 3 colheres de sopa Certo? Garanto a vocês que não precisa de jeito nenhum de açúcar O doce fica perfeito O sabor maravilhoso E gente, para fazer esse procedimento Aqui que ele fica grudado para as laterais Eu aconselho que vocês desliguem O liquidificador para evitar acidente Use sempre uma colher de silicone Uma fazia, uma colher Seja lá como vocês tiverem Muito importante fazer as coisas e não se machucar Principalmente essas coisas acesas As sobremesas, as crianças gostam muito de fazer O importante é ter esse cuidado sempre Regia Teixeira, muito obrigada Velha Santos, Velha Ferreira Velha Cabral Que está me seguindo, muito obrigada Porque Velha Cabral, minha charada Tanto no nome como no sobrenome Obrigada de coração Pronto gente Após 3 minutinhos Não mais do que isso Está pronta a nossa sobremesa Olha que consistência maravilhosa E vocês vão levar ao congelador Por 3 horas Vai estar prontíssimo Aí você pode botar morango Se você quiser Qualquer fruta que você gostar Também tem as que casa melhor Eu na minha concepção Uma das frutas que eu gosto muito é o morango Saquei para o nosso dia a dia Que é tão corrido É maravilhoso Como diria, nunca consegui Mas professora Também charanzele Praticidade Está pronta a nossa sobremesa Vou levar ao congelador E daqui a 4 horas Eu volto para mostrar o resultado Após 4 horas Está aqui a nossa sobremesa Simplesmente maravilhosa A textura Agora é só se servir Se deve ser água Antes que você iniciar o seu almoço Você já bate ao congelador Já fica pronto tudo junto ao mesmo tempo Certo? Olha só Olha só gente Que maravilha que ficou A nossa sobremesa Estou servindo Quero agradecer a Deus Por mais um vídeo E a todos vocês Que estão assistindo e compartilhando Não esqueçam de falar Da cidade onde vocês estão falando Eu estou falando Palmeiras dos Engalagoas E até o próximo vídeo Se Deus quiser